Fala galera, o meu nome é Dante e eu vou estar numa gameplay de Call of Duty Ghosts Eu fiz a primeira missão, estou aqui jogando control, dá para ver E eu já fiz a primeira missão, por isso está escrito resumo game Mas vamos... Regore, gaste de regula Isto vai ser uma gameplay que eu vou fazer de vários episódios Deve ser uma gameplay que o Golf de dia 3 geral Sim, o Golf de dia 3 geral Estão indo ao Golf de dia de uma guerra, e até a segunda missão Eu já entendi Não estou a pensar que tem as suas mãos, desculpa Não estou a pensar que tem as suas mãos, desculpa Não estou a pensar que tem as suas mãos, desculpa Desculpa Ok, passei na frente O que é isso? O que é isso? O que é isso? Como é que eu corro? Ah, está a gaiçada? Não está a gaiçada? Não está a gaiçada? Ok, para ir nois Não está a gaiçada Eu acho que não é iniciar mais coisas não Não quero spoilers Vou tentar portar a atenção em eles Eu acho que eu estou a chegar Como é que se corre? Ah, é aqui nesse botão, ok Ué! Desculpe a moutinha Daí eu lá, desculpe Vou prestar atenção, vou prestar atenção O que é que acontece com esta sinal? Não tem nada. Mas não tem nada. O que é que acontece com esta sinal? Cuidado. Estou fazendo a 102. 102! Estou fazendo. Onde é que é? Onde é que é? Onde é que é que é? Onde é que é, onde é que é? Onde é que é que é que é que? Onde é que é que é que é que é? Onde é que é que é que é que é que tem que ser? Onde é que é que é que é que vai ter? Tem umaiety e alevada! Não cess organisation como espíritu, não wz. Onde entra mas até que assim? Tens uma verdade vez, não... Eu não sei dizendo que é que é que tem. Um pouco Calma, um pouco Ok, 3, 2, 1, PUSH! O que é que aconteceu? 15 minutos antes Ok, 15 minutos antes O que é que se passou 15 minutos antes? Olha o outro! Eu sou muito bom reconhecer país e está a merda Ei, Bacon! Ah, vou adicionar RB Acendo e acendo Ah, dá para subir e dá para subir Vamos embora Despeço a costa de São Francisco Ah, assim está acerto para ir É que para ir! Ah, é para ali É para aqui? Quem é esta? Uma joia Onde é que nós estamos? Quem é? Que nave? Ah, está a merda! Está escrito Esta nave é nossa! Está aqui, está aqui! Está aqui! Um lado que é que é a imagem? Estou aqui! Está aqui! Está aqui! Está aqui! Estou aqui! Olha! e olha só eu te comando o que é o seu amigo não amiguinho amiguinho não não baixei daí ele vai ver o que é ele? o que é eu? Não é assim ó O que vai acontecer? Não amiguinho não! Vamos pegar o príncipe! Tudo bem! Estás vivo! Amiguinho! Los Angeles o que? O que é Phoenix? Estás vindo! Não amiguinho não! Estás acabando de sofrer! O que vai acontecer? O que vai acontecer? O que vai acontecer? O que vai acontecer? O que é que vai acontecer? Não! Será que é que vai durar? Corre! Ele está a montar... Puxa não! Não gosto de arcos! O que vai acontecer? Não tem arma! Graças a Deus! Estava a carregar a... Não! Cuidado! Onde é que está a minha arma? Não! Hora de control? Mas o Victor é destruído! Por favor! Estão vivo? Estão com cheio de corpos! Estão com cheio de corpos! Onde é que está a minha arma? Como é que a arma não voou quando estraga a você? Estás vivo? Estás vivo! Estás seducado! É bem difícil É para estar aqui? Ah, mas é que as coisas estão fazendo? Não é em terra? Opa, ok. E... E... E para aqui? O que é que é isso? O que é isso? Isto é... Vamos entrar na nave e matar todos? Fire! Isso aqui para disparar? Opa, o que é isso? Ai, eu preciso de vir a nave! Entendido! Mas eu quero fechar aí. Não deixaste para lá, não deixaste. Deixa eu tomar uma mira. Ela está morta! Jijinha? Estás viva? Eu estou viva! Vai ficar lá no fogo. Não deixaste para ela. Ai, eu sou, mas do que há antecedentes? Não deixaste para! Não deixaste para vocês, não deixaste para nós. Não deixaste para nós, não se aquec. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. 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 Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. o que é isso? é isso o carro é puxa? olha aí o chileiro o que é que é isso? olha aí, o chileiro é uma b�cha, mais carro aqui é só uma b�xa é mais puxa, mano e eu acho que o carro está aqui olha aqui, mano Tem que ter que ter alguém de novo! Tá bom, para as suas ideias, vamos! É por aí, para ali! Rádio, rádio, rádio! Rádio aqui, alguém! Tô matado! 3, 2, 1! Não deu a Bür! Fistou um teste! Vem! Não deu um teste! Vem! Rélel, vai! Vai? Vai sair de novo! Rélel, vai! Rélel, vai! Rélel! Rélel, vai! Rélel, vai! Rélel, vai! Rélel, vai! Rélel! O que arma é? E uma arma para Sibis Vou voar Nossa Deve estar bem A Cibis Fostou um jazinho Mestre Tem um copter Ninguém tem um ataque Mas é um espirito Eles estão brigando É um espirito Não é um espirito Não é um espirito Vamos atáxar Vamos atáxar Vamos atáxar Vamos atáxar É, aqui Vamos atáxar não é o cara de guerra não é o cara de guerra não é o cara de guerra para o campo O que é isso? Ai! Tá feito bem Usaram uma granada E aí E aí E aí E aí E aí E aí A ver Mãe? Não, 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 não! Tira a dor... Não, não, não! Isso, isso... Não, 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 não! Não, não! Isso aqui! Que é isso? Vamos lá! Viu? O que é que foi? Pô! Meu que chaldeu! Não me engano, eu acho que o quê? Já, já, já. Ok, está em um tomada. 122. 122. ... O que eu faço? Máxima! Deixa eu sair! Vem! Quê é, rapaz? Hum! Olha só! Olha só! Uma bajuca! Guide! Olha só! Olha só! Olha só! Olha só! Olha só! Olha só! Meu Deus! Use a guidin' missiles! Take out the chopper! Opa! 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 Não, não! É que se acertou? Opa! Eu vou sair para frente agora! Agora é que? Agora é que? Agora é que? Opa! Eu vou sair para frente agora! Vamos! Vamos lá! Agora eu acho que eu não entendo. Transporte? Aqui mais um lugar. Transporte? É essa? Eu acho que eu estou voltando para nós. Eu não estou voltando para nós. Não! Não estou voltando para nós. Deixa eu voltar para nós, eu não vou voltar. Eu sou um corpo, eu não estou voltando para nós. Nós estamos voltando para nós. Estamos voltando para nós. É um tanque. Eu vou contra os itens. E nós é que precisávamos nos remetar com o vaso, olha isso aqui. Estas armas, olha o que está. Vamos lá. É para ir para onde? Vamos lá. O que é isso? Eu posso te ajudar? Você pode te ajudar? Não, não é? Eu não estou trabalhando! O que é que vai fazer? Ah! Eu não queria dar o momento que me chegar Como é que estas pinturas de mil e cinco? Olha ainda irei ter chegado para comprovar Está bem estão aqui com os computadores cientes Ah o que é que é isto? Uma sala de dinheiro? É uma sala de dinheiro? Especialmente O que é isto? O que é que andaram? Não dá para tirar? O que é que está a dizer? Vamos ver Mãe do Céu Minha base é muito tarde, este é o país inteiro igual neles Então onde vamos em No Man's Land vamos? Algo que você conhece melhor do que qualquer um Você vai para casa? É como o nosso serviço! É como o nosso serviço! É da mar, mas eu vou matar Nossa, eu vou colocar depois Opa É isso É isso Ona Opa É um submarino! É? Tem tantos E que são carros? Parecia Opa! O que aconteceu? O que é isto? Está muito com a foto, realmente. O que é? O que é? O que é? O que é a cabeça? O que é isto? Os gestos agora são unidos. Eu sei que ele está morto. Foi bem... Os gestos são um inimigo, você não é? Você é que não é um inimigo. O que é que é isso? O que é que é isso? O que é que é isso? E as minhas brindades E as minhas brindades O copo É para matar? Nossa, cadê a água? Como é que eu vou um carro por aqui? Eu vou entrar também Eu vou entrar também Oh mano, é que é uma fengarda? Como é que isso vai tirar depois de 10 anos? Passa, calma Olha, é que é que é que é isso? O que é que é isso? Olha, é que é a bandeira da Califórnia Eu sei É que é a bandeira da Califórnia Eu sei É que é a bandeira da Califórnia É que é a bandeira da Califórnia É até que está escrito O que é que tem aqui? Estão interessantes Gua, guacamata Aqui é a bandeira da Califórnia Aqui é a bandeira da Califórnia O que é que está acontecendo? É uma bandeira da Califórnia É uma bandeira da Califórnia É uma bandeira da Califórnia Então isso é uma bandeira até aqui? E aí Faz eco Faz eco Tem que alguém falar Ah, isso é 5 Oh, estou com medo Estou com medo Como é que ele ataca? O que é que é? Ai, tudo bem Ele está parado, veja nada, olha aqui pra mim Não dá pra correr, ok Ah, olha lá, já não dá Mais três, deve ser a sua Se é a sua mãe Sprint para atacar Para onde é que pensaste a agir? Não, está com a arma Não, está com a arma Não, está com a arma Está sem arma Tem que ir alguém aqui Meu Deus Tira, 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 tira Tira, tira Ai, eu não vou jogar isso Só que o corpo fica aqui Fica? É o B for Dog Ah Não anda? Ah Oh, mano! Tem que ir embora 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 Vai, vai Trata Tira Tira Também Tem que ir embora Não vai Tem que ir embora Tem que ir embora Karen Tem que ir embora Não sei Não sei Queautres Tem que ir embora Foi Não tem nada Outro Ah tá aqui, dá um arrancão Ei, ei, ei Cuidado o arrancão Cuidado o arrancão Cuidado o arrancão Não, não tem o arrancão Deve ficar sem munição Eu tenho mais duas mãos Eu tenho mais set O que é que é isso? Mais um sniper? Ah não, não é O que é que é aqui? Olha aqui, vai lá o arrancão Ah O som vai subir Vamos lá, vamos lá É batido, vamos lá Opa, onde? Onde? Oh não O que é que é isto? Deve ser uma bola Deve ser uma bola T carrier Conte 30 metros Não! Mais dois Mais dois Vou lá cá Vou lá cá Já fui Ok, estou sem munição Agora aqui Deve ter morte Boa Não, eu ditei abaixar a pistola Opa Tá Dei quieto aí Opa, eu vou morrer Vai cá Ah já tá Opa O que é mesmo? Opa Parece que já está Ahn Isso é meu shotgun? Opa Bora Bambino Bambino É Bambino É Bambino É Bambino É esse fundo aqui? Ok É Opa É 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 Mestos É É É É É É É Vamos lá, vamos lá Opa! Oh! 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 Quer mais ver, Jorginho? Não? Então, ok. Tchau! Alguém viu? Não. Está melhor estar aqui. Ok. Ele vai ver um caminhão. Vamos lá. Aqui eles vão ver. Eles vão ver. Eles vão ver. Eles não viram. 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 Só apenas um caminhão. Não tem que ir. Vamos lá, vamos lá. Onde tem um guarda? Onde tem um guarda? Onde tem um guarda? Eu não vi. Onde tem um guarda? Não tem um guarda? Não tem um guarda? Não, não. Então, isso é um problema. Não, não. Você não pensou que fosse tão fácil, não? Oh, não. Não. Você e eu temos um monte de pesquisa para fazer. Tudo para o FB Charlie! Incluindo ele! OPERATION HOMECOMING! OPERATION HOMECOMING! FB Charlie, OPERATION HOMECOMING. VIKING, qual é a posição? Você deveria dar um pouco de tempo ou você vai ficar atrás. Roger, estamos no caminho. Markando o ponto de rally. Stay out of sight, ou vamos alertar os guardados. Vai vai! Agora tenho que ir, corre, corre, corre! Corre, corre, corre! Corre, corre, corre! Corre, corre, corre! Corre, corre! Corre, que a gente não tem um corpo. Está lindo! Oh, bem! Oh! Oh, olha... Slow down, something isn't right. Don't cry No, it's Raleigh! Raleigh! That's it Raleigh or Raleigh? 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 I don't have any power! I don't have any power! What are these? What are these? This is not the other one Mary? Oh, there is another one I am playing Oh I am playing I am playing I am playing I am playing I'm making a beat Fantastic I have a beat O que é isso? Está fechando o que é o Sniper? Estou indo para mim 10 para o Sniper não é para mim? Aqui é o Sniper que tem a arma de Vinicius, Tome uma arma de Venecia. O Sniper que tem a arma de Venecia. Coitou? Aqui parece-se 5 para o fundo? Deve ser. Olha que peguei... 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 Guarda, 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 guarda... Guarda, guarda, guarda... Ah! Olha que peguei... Não sei que tiro, vou ficar aqui espantando... Quia que serve Que bom... Vamos lá... ...quiete, extrema... ...quiete, extrema... ...quiete... O que... Eu não tenho mais risco Eu não tenho mais risco Eu não tenho mais risco Caras! Eu não preciso Eu vou agora ficar sem cabeça Acabou? Não, 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 não! É carnavo Ele precisa de um médico Que bom! Ah! Ah! Olha isso! O que é? Eu não tenho mais risco 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 Olha, olha, olha! Olha aí! O que é isso que eu estou vendo? O outro sniper Ah, a minha munição O, oi, está no problema Não, não era assim Eu vou nos mantendo Olha! Pode ser, ele até. Stain? A Stadia, o que é que está a ver? Ah, eu até vou deixar o meu braço. O meu braço está... O medo só que a joga. Eu não acho equipa. O que é que está tudo por aí agora? Uh, mais uma cacincha! O que é isso? O que é isso? Acabou? Ah, mais um dos ghosos. Rasquei. Ghosos e isso. Destructão, gente. Oh, meu Deus. Ah, não tem então. O que é isso? O que é isso? O que é isso? É para dar zoom? O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é isso? Não, não. Isso aí, iamãããããããããããããããããã, realmente. Uuuu, vai me enxergar nada Ah, ele vai sinalizar os comboios O comboio é uma forma de dizer Atira no outro, atira no outro Convoi clear, vamos ver Olha, eu vou vir tomar um avião para ficar sinavijado E agora eu não tenho a arma Ah, tenho Ah, o que é que está acontecendo? Ah, tem que ter um guarda-morte Perdeu-se? Vê-se sinavijar esse avião Vai, cão Ah, estou no trem Objetivos update Rescure as armas Parece que é o novo do outro Mas está no resgatório Ah, mas está no resgatório Ah, está no resgatório Oh! Oh! Ah, está aqui! Ah! Vamos! Ah! Oh! e aí Ah 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 Ui, agora não acha que a arma funciona? Bora! Bora! Bora cão! Vai para o outro lado! Snap-a! Agora tem a arma, deixa pra ver Uma coisa que eu tenho aí, olha a gente que diz que devem deixar um like Não é toda a gente que joga, que eu sei que tu joga um pouco em Portugal Estava muito claro enquanto eu tenho uma promoção Por isso não é toda a gente que eu sei que tu joga Olha aí! Oh, é que mais blindado! Normal Eu tenho mais 5 balas! Acho que eu vou pegar aqui na arma Acabou? Não! Ah não! Isto é um gato aqui! Vou a frente aí Opa! Eu fui para o anil! Ah não! Isto não! Isto tem todos na mesma rua Oh! Ei! Que beijo! Para fora! Não! Não! Ah não! Isto é um gato! Não amo! Só tenho mais uma bala! Não vou desistar aqui! Arma! Arma! Não! 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 Não amo! Não! Não! É um gato! Ah, dá-lhe Meu Deus, usa a porta Alguém não tirou uma granada Que legal Alguém não tirou uma granada Vai tirar outra coisa Ataca Tchau Acho que este não tem no campo, mano Você vai atrás daquela? Cuidado, não Ele pode ficar aqui Ok. Ok. Ataque! 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 Vai, vai, vai! Vai, cão! Não vai, cão! Vai! Vai! Vão virar no trão! Isso é legal! Aqui, aqui, aqui! Vão, vão, vão! Vão, vão! Vão, vão! Ataque! Caralho! Ataque! Vão, vão, vão! Vão, vão! Vão, vão! Ataque! Vão, vão, vão! Vão, vão, vão! Vão, vão, vão! Ataque! Tem que alguém, tem que alguém, vão, vão! Remote sniper! Ah, ele está de zero! O que é isso? Vamos lá Opa! 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 Não! 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 Eu não vou deixar viver, como tudo Se você é dead, eu arrancou a casa É onde? É aqui É louco, o que? Arte ele! Tá foda-se! Clear, clear! Mete-se! Olha, tá cheio ali! Eu tenho certeza que não tem pra gente que haver reforços de quem estuda Olha, eu vou tomar aqui um banhinho Eu até atremo! Eu! Oh! Masque de gas? Ok! Gas? Por quê? Ah não! Não precisa estar aqui Ai, mata! 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 Não vai fugir! Fica, mas não! Pra cá! Não, não, não! Não quero! Por que que é esta arma? Não! Não pode ser girada! Vamos lá! Isso e partidera E aí 1 смент Ele vai fugir Ele vai dentro da água! Ele é quei, ele é queijo e 175 E aí Ele vai, ele vai! Ele vai! Ele vai! Não! Onde está? Não! O que não conseguiu? É ele, é ele Isso não é um bom sítio para poder vir tipo o Ajax Não está aqui o Ajax não? É que é para ir ali, é para ir aqui Mas porque, não, olha isso vai ser o símbolo do Bayern de Domenico É para ir aqui, porque aqui tem um físico O que é que tem aqui dentro? Uh, eu tenho que destruir Será que é apenas o reforço? Será que é? Será que é alguém que tem? Para! Ah, é para ir aqui, é para ir aqui Estou muito bem a tirar Estou muito bem a tirar Tiremos de cá Uh, matemática, não gosto Aqui, aqui, aqui Ai, aqui, aqui está Olha, 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 olha Ai, pegou a gás Tchau, tchau Tranca, tranca a porta Um, dois Um Oh! Superdome Porra! Minha vida a escorça Está... Ah, está meio que desfixando Olha, para que sei um top Ela fica aí, a arma é escada. O ajax! Que torturas é? Corrigiu, a tristeza. A cadeira, isso deve ser bem ruim. Ah, que coisa desesperada por lá também. Não, ele morreu. Não, ele sempre joga. Não dá pra tirar. Não, vai, vai. Vai, vai, vai. Como é que você acha que aconteceu? Vai, vai. Não, não. Não, não. O que é? Mano, eu não vou me juntar aqui. Não, vai. Eu já não estou muito longe agora. Eu já não estou muito longe agora. Ai, ai, ai. Não está longe agora. tudo mesmo no LIBou. Tinha morto. Tinha morto, tinha. Tinha morto! Tem stata! Acabou? Vamos lá! Vamos lá! Vamos lá! Proteste! Aqui são as balas, pois tem que passar entre as pessoas Estamos indo, agora se levante de casa Ok, deixe-me de casa Ok, deixe-me de casa Vamos O que? Como é que ele vai? Entra! 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 Compras com o Sniper remoto Para que possamos tirar! O que é isso? 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 Onde está a minha vida Onde está? Onde está a minha vida? O que é isso? O que é isso? O que é isso? Eu vi outra pessoa que estava atacada. Senta Mônica. Você tem outra para sentar Mônica? O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é isso? Mas aqui, uma vez mais, a federação estava atacando nós. E nós nos sentimos para o caos. Mas agora, em meio de uma guerra... E aí em meio de uma guerra... Tivemos uma guerra. Uma guerra... Eu vou deixar o Senhor com você O resto de vocês são comigo Você vai me ajudar? Eu confio em que você está mais Eu vou deixar o Senhor Eu vou deixar o Senhor Eu não vou deixar o Senhor Eu não vou deixar o Senhor Meu Deus, eu não vou deixar o Senhor É verdade Eu não vou deixar o Senhor Eu não vou deixar o Senhor Eu não vou deixar o Senhor Google Preparise Vamos agora Para cuidar Para cuidar Para cuidar Para cuidar E aí E aí E aí E aí Não E aí Não! Não, não! Não, não! Ei! Ei, Ei! A CIDADE NO BRASIL 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 Acho Brad send it67 ali for all a Safe cids heal the a Oh 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 What is that? Oh 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 Ação! 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 Tem que ir embora! Ação! Onde estão? Cuidado com disparos. Aperto com disparos. Arranque! Onde está o guarda? Um? Onde está? Por quê? Quija. Tem mais onde? Por que? No, não é? Vamos lá, vamos lá. O que é muito? Bora, bora, bora! Não! Vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá A gente não tem nada a ver, não é? Não, não é? Agora vai ser me interrompido Vídeo, me escuro Não, 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 não. Não, não, não. Não, 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 não. 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 Não, 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 não. 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 Não, 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 não. Não, não, não. Não, 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 não. Não, não, não. Não, não, não.